Eu tenho quase a certeza que se as coisas não evoluíram juntas, exatamente, um mercado que cresce com um evento que é responsável por isso, ou é vice-versa, ou é o evento que é responsável pelo crescimento desse mercado. É muito difícil dizer o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas eu tenho certeza que a Casa Cor, se não é a principal mola propulsora de tudo que a gente está vivendo hoje em dia em termos desse mercado, eu acho que a Casa Cor, ela ajudou a dar a forma, ajudou muito e foi encaminhando tudo que a gente, enfim, hoje participa, presencia, publicações, programas de televisão, enfim, é um mercado que se transformou completamente, foram 30 anos de transformações.